O que o Comida de Rua propõe aqui na Redenção é discutir comida, pensar comida, estar presente, aprovar os produtores locais, comer com as mãos, se divertir. A comida tem um lado que ela aquece a gente, que ela nos abraça. Então eu acho que a comida é o que realmente une as pessoas. Às vezes a gente tem elos poucos importantes, mas o elo da alimentação tem que voltar, ser pensado, ser resgatado, ser estudado, ser discutido.